Bem, esse aqui é o vídeo de colorização, é importante a gente colorir, muda bastante coisa. Primeira coisa, acho que você tem que pedir pra mim os pincéis, que são bem fáceis de instalar, entre aspas, né, de abrir e instalar no Photopea, que eu descobri recentemente que se chama Photopea, mas eu vou continuar chamando de Photopea, tá bom? A coisa legal é decidir um pincel melhor pra você. Nessa hora eu sugiro você usar a mesinha lá do estúdio. Basicamente a gente vai escolher cada camada, né, a gente vai voltar naquele arquivo, espero que você tenha salvo ele em PSD, né, em algum lugar antes, salve as coisas do Photopea, ele não salva automático. Não importa o pincel que você escolher, eu sugiro que você escolha o pincel que dê pra você fazer, como eu vou mostrar aqui no vídeo, né, marcações de cor, né, manchas, na verdade, porque assim como no movimento da rotoscopia, né, nos traços, que não precisam ser exatos, a pintura também não. Então, qualquer pincel que você escolher, vai ali em cima, em modo de mistura, e deixa ele com a sua opção cor mais escura, que vai facilitar a hora de você colorir. Agora vamos ajeitar as cores que a gente vai usar. Eu não ia usar só duas cores, então esses quadradinhos aqui no canto não me servem. Eu vou ali em janela, e vou descobrir onde é que tá amostras. No meu caso, ela apareceu aqui do lado de história e cor. Vocês podem mudar de lugar, é importante ficar trocando de janela. Em amostras, nessa seta, você, quando clica em definir novo, ele vai considerar e vai gravar, né, nessa parte de amostras, a cor que tá no primeiro quadradinho ali, no canto esquerdo. Então aí o que você faz? Você seleciona já, que nem a gente faz na sala de artes, né, as tintas que você vai usar, né, as cores que você vai usar, pra dinamizar o seu tempo. Uma dica, tentem organizar os espaços de trabalho, né, do Fotopia, Photoshop, editores de vídeo, de áudio, né, de uma maneira que deixe mais prático o seu trabalho, né, a criação que você tá fazendo ali. Eu deixo dessa forma. É uma sugestão que, pra mim, funciona. Se você quiser deixar mais ou menos parecido, pode deixar. E aí Amém. 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 Amém.